O jogo da verdade de hoje é bem simples, eles terão que escolher alguém para chamar de legal e alguém para chamar de chato, pendurando plaquinhas com os adjetivos no pescoço do freguês. Em uma das plaquinhas, só uma, uma plaquinha escrito legal, atrás há um envelope que guarda o prêmio da sorvetada. Vamos começar a nossa brincadeira de hoje valendo um monte de sorvete. Lia, como líder você começa, você pega uma placa ali com a palavra legal e uma placa com a palavra chato. E pendura no pescoço de uma pessoa legal e uma pessoa chata e diz, justifique suas escolhas. Bom, legal porque é a pessoa com quem indicaram, me identifiquei aqui e espero ter comigo para sempre. É, e se eu não falar também, ele me corta o pescoço. Você não está entendendo. E chato, uma pessoa que eu não achava chata, mas agora eu acho. É uma surpresa. Porque ele voltou com uma costura diferente, embora eu admire algumas posições dele, mas eu acho que... Ok. Hoje eu chamo um por um. Então vamos lá para um pessoal que está morando lá no Puxadinho. Maroca, fala aí, quem você classifica como legal e como chato e por quê? Legal vai para o nosso estrábico. Eu não sou estrábico. Muito legal. Agora a língua presa virou estrabismo? E chato, tem uma gente aqui que é chato, mas eu vou para o Alex também, pela postura. É desesperável. Hoje é unanimidade, hein? Vamos lá. De César, sua vez. Eu só tenho a língua plesa. Ó, chato que todo dia me bate, mas que eu amo e que é o aniversariante do dia. William. William, olha lá. E super legal, acho que não tem o humor mais divertido na casa, é essa pessoa perturbada aqui, ó. Grandão, mas tem o coração de menino. É o Eliezer? É o maior comediante da atualidade. Vamos lá, Alex. Bora. Sua vingança. Não, que vingança. Imagina. Levante, levante. Pessoal aí fora que manda. Legal para o Eliezer. Não dá para ficar triste do lado desse cara. Valeu. Chata a Helenita, que adora polemizar muitas coisas. Leva tudo para o lado pessoal. E eu acho isso uma coisa chata. Quando alguém te ofende, você tem que levar isso para o lado pessoal, não é? Por que, pessoal? Vamos em frente. Hora da Angélica pendurar a plaquinha de chato e de legal em alguém chato e alguém legal. Ah, legal, eu gosto. Tem várias pessoas legais, mas eu vou dar para a Lia porque eu acho que ela teve uma atitude legal de levar para o cinema quem não foi. Foi bem legal. Ah, é? Hoje tem semelhinha. E chato ou chata? Chato? Não perguntei, não. Adivinha, Bial. Está zoando, velho? Pô. Você vai acabar com todas as plaquinhas do pescoço, Eliezer. Vai ficar pesado o negócio. Vai você, sua vez então, Eliezer. Vai lá, vai lá. Vamos lá, então, velho. Vamos lá, legal. Puta, cara, é difícil isso. Olha lá. Pensa assim, é uma bolinha branca. Bota lá. É uma bolinha azul. É difícil, mas... Não sei. Eu vou dar para o Will, que é uma pessoa legal. Hoje é aniversário dele também. É um momento muito parceiro também. E chato. Cara, quem que é chato? Não vale botar no próprio pescoço. Tá. Chato quem que é chato? Comprometa-se. Agora. Cara, o dourado não é chato, velho. Isso que dá raio. Eu incomodei todo mundo. Como criança, ninguém me acha chato, cara. Vai para a Elenita. Você fez alguma coisa errada. Elenita. Segunda placa de chato. Eu estou com carga que está pesada. Fernanda, você. Vai lá, Fê. Legal. Uma pessoa legal aqui. Que não deixa a gente sossegada. Que fica falando igual uma doida. Maroca. E chata. Eu estava pensando por quê? Porque ela fica desfilando com esse bundão aqui. Está muito chato. Ele é chato. Não é fácil levar esse bundão para cima e para baixo, não. Vamos lá. William, sua vez. Fica aguentar a galera zoando aqui. Will Smith. Ficou chato porque ela ficou... Tentando me pegar na festa. E eu fui o único que consegui escapar. Ela é chata. Heroicamente. Heroicamente. E legal. Nosso Alf. Ele é demais. Ele é um cara legal. Está certo. Agora, Serginho. Pode ir. Não tira a roupa, não. Só pega as placas, por favor. Vai, Serginho. Vai, Serginho. É uma. Eu vou ser que meia o clichê, né? Escolher a Lia. Olha que café que está agarrando. Porque a Lia foi minha primeira amiga aqui. Está pesada. Ela vai me pesar mais. Está pesada, amiga. Vai me pesar mais. E chato? O Cadu que me disputa com a Lia. Mas ele é meu irmãozão. São os machos alfa. Só faltou você falar chato, feio e bobo. Não, ele é bonito. É porque eles me disputam, Bial. Eu estou muito... Tessalha, você pendura essa plaquinha aí no pescoço de um chato e de uma pessoa legal. Pode ser dar as duas plaquinhas para a mesma pessoa? Pode. Então tá. Opa. O que será? Eu não sei. Pô, Michel. Ela te conhece bem já, então, né? É, já sabe, né? Douradão, você. Vamos ver. Chato e um legal. Deixa eu ver. Vamos ver quem que é legal. Vou botar o legal no Cadu aqui, que é um cara maneiro. Caramba. Mariana, Dourado. Gente boa. Parceirão. E chato, eu vou botar... Deixa eu ver. O que é que eu vou botar de chato aí? Não dá porque, pô, banho de chato, né? Tem que escolher um, tem que escolher um. Não, posso ser eu mesmo, chato? Não, não posso. Ah, eu tô sem plaquinha nenhuma, assim meu moral vai cair, pô. Tô chateando todo mundo aqui, né? É, você tá um ogro domesticado. Pô, valeu. Ah, eu vou botar de chato o Alves também, porque eles pedem golar, né? Agora, vai você, Alves. Vai você, Michel. Ele não entendeu. Vai, bate a plaquinha. Vai, bate a plaquinha. Vai, bate a plaquinha. Você é uma britadeira? Claro que é. É, então é pra você. Ele ganhou de chato. Ah, pronto. Agora ele tá bem. Progredi-se, eu sonho. Valeu, valeu. Ah, e legal. É, o pessoal mais legal. Que surpresa. Oh, oh, oh. Caduzão, vai lá, garoto. Chato e legal. Eu vou logo no chato, sabe? Isso, começa pela parte mais... Eu não tenho dúvida de quem é a pessoa mais chata aqui, é o Serginho. Porque ele fica me disputando com a Lia, a gente fica brigando, entendeu? Como a Lia diz, eu sou o lado... Ele é o lado insano dela, eu sou o lado... Seridade é seridade. Que legal. Vou dar para a Fernanda. Peguei uma plaquinha. Ok, falta Lena e Cacau depois. Primeiro a Elenita. Duplamente chata, mas eu tenho orgulho das minhas chatinhas. Legal, eu podia dar para as duas mamigas que estão imparidadas, mas eu não quero escolher entre a Maroc e a Tess, então eu vou dar para a Morango, que é uma pessoa que eu gosto demais. Obrigada. Angélica e... E chato. Eu sou uma pessoa polêmica, eu sei disso, eu sou uma pessoa briguenta, eu digo o que eu penso e às vezes de forma não muito diplomática. Isso faz com que as pessoas me vejam como uma bruxinha, né? E eu podia dar para o Alex, porque eu acho ele um cara muito chato. Eu podia dar para o Eliezer, porque hoje a gente teve a nossa primeira discussão. e eu não sei em que pé que a gente está e essas coisas todas, mas eu vou dar para o Cadu, porque eu nunca vi um Hilarie tão chato em toda a história da minha vida. Olha que sensacional! Lena mostrando o seu senso de humor! Que barato! Bacana! Valeu, Lena! Cacau! Sua vez! Tu bombou no final, hein? Bombou! Bom, a minha de legal... Posso, Cadu? Eu vou dar para uma pessoa, para selar nossa amizade, depois de uma indicação recíproca, a pessoa que eu aprendi a gostar bastante aqui dentro. Ok. E a pessoa chata? Chata, eu acho que não é muito segredo aqui. Eu fui espancada na festa, né? Todo mundo sabe disso. Me atormentou até.